Galera colorada, aquele abraço na contagem regressiva para o jogo do Inter contra o Juventude, jogo de volta pelas semifinais do Gauchão 2021. Para passar de fase, o Inter tem que vencer a partida no tempo normal, ou por um gol e levar a decisão para os pênaltis, ou então por dois ou mais gols, e consequentemente garantir a vaga já nos 90 minutos para enfrentar na finalíssima do Gauchão, ou Grêmio, ou então Caxias que jogam nesse domingo na Arena. A partir de agora, a projeção do Inter e, claro, o retrospecto recente do Inter no Beira-Rio contra o Juventude. Roda a vinheta! Já vou passar na sequência o retrospecto recente do Inter no Beira-Rio contra o Juventude. Antes disso, o provável time colorado para pegar o Juventude, 7 da noite, no Beira-Rio. Lembrando que Tyson não joga, não está inscrito no Gauchão, Patrick é baixa, está no departamento médico se recuperando de uma lesão. Então, o provável Inter com Marcelo Loma no gol, sistema defensivo com Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés. Meio campo com a famosa formação, tendo Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício. E na frente, dois atacantes pelo lado. Pela direita, o Marcos Guilherme. Pela esquerda, jogando o Palácios. E centralizado, o Thiago Galhardo. Time do Inter para pegar o Juventude, às 7 da noite. No Beira-Rio, últimas 10 partidas, nos últimos 10 jogos do Inter contra o Juventude no Beira-Rio, apenas dois resultados não servem hoje para o Internacional. Resultado que aconteceu em 2017, empate em 1x1. O empate com qualquer placar hoje, 0x0, 1x1, 2x2, não importa o placar, mas o empate no Beira-Rio dá ao Juventude a vaga por ter conquistado. Uma vitória em Bento, no caso de um empate no Beira-Rio. E o outro resultado que não serve hoje para o Inter contra o Juventude, nesses últimos 10 jogos no Beira-Rio, no que aconteceu em 2008, vitória do Juventude por 1x0. Então, os dois resultados que não servem. O resultado que serve parcialmente para o Inter. Vitória de 1x0, abertura do Gauchão, primeira rodada do Gauchão agora de 2021. O Inter com o time Sub-20, comandado pelo Fábio Matias. Venceu o Juventude no Beira-Rio por 1x0, gol marcado pelo Guilherme Pato. Esse resultado repetido hoje dá a condição do Inter disputar nos pênaltis a vaga contra o Juventude para a finalíssima do Gauchão. E os demais sete jogos que aconteceram nesses últimos 10 no Beira-Rio, todos eles com placares favoráveis ao Inter para passar hoje no tempo normal. Por exemplo, lá em 2018, vitória por 3x1. Em 2016, vitória por 3x0. Em 2012, 7x0 para o Inter. Em 2011, a vitória foi por 3x1. Em 2010, duas vitórias, por 2x0 e por 5x0. E, finalmente, a vitória do Gauchão, da finalíssima do Gauchão, 2008. O Inter venceu no Beira-Rio, o Juventude, por 8x1. Então, esses sete resultados servem para o Internacional no tempo normal, para passar de fase no tempo normal. E, claro, mais a vitória de 1x0, conquistada agora em 2021, pelo time sub-20. Resultado que levaria o Inter à decisão por pênaltis. Lembrando que não tem saldo qualificado. Então, qualquer vitória por um gol, 1x0, 2x1, 3x2 e assim sucessivamente, leva o Inter a disputar a vaga nos pênaltis contra o Juventude. Qualquer vitória por dois ou mais gols da diferença, o Inter garante nos 90 minutos a classificação. O Juventude venceu por 1x0, então tem saldo 1 o Juventude contra saldo 0 do Inter. Então, se o Inter vencer por 2x0, no duelo de 180 minutos, fica 2x1 para o Inter. O Inter passa, portanto, pelo saldo de gols. Deixa eu trazer aqui a formação do Inter, da última vitória do Inter sobre o Juventude do Beira-Rio, com o time principal, né? Porque a vitória desse ano agora foi por 1x0, foi com o time sub-20. 2018. Lá em fevereiro de 2018, vitória por 3x1. O Inter em campo com o Danilo Fernandes. Aí Dudu, depois Gabriel Dias, Klaus, Vitor Cuesta e Iago. Então, o time bem modificado, hein? Meio campo com o Dourado, depois entrou o Elton Silva. E Denilson, D'Alessandro, Patrick e William Pottker. Depois saiu o Pottker e entrou o Nico Lopes. E na frente, Leandro Damião, o técnico era Odair Helman. Do time de 2018... De novo, pô, mordi a língua, pessoal, agora. Do time de 2018 para esse agora, de 2021, para ter uma ideia que vai entrar em campo esta noite no Beira-Rio. Vai doer um pouquinho aqui. Muitas alterações, né? Para ter uma ideia. Claro, o Danilo chega no grupo, mas o time que entrou em campo, para ter uma ideia, vai jogar hoje, ou vão jogar hoje, o Vitor Cuesta, o Dourado e também o Edenilson. Apenas três desses 11 que começaram a partida contra o Juventude, em 2018, vitória por 3x1, com o Odair Helman no comando. Apenas três em campo hoje. Vitor Cuesta, Dourado e também o Edenilson. Tá certo, pessoal? É isso, então. Sete da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes. Tem o Edenilson contra o Juventude. Jogo de volta pelas semifinais do Gaúchão 2021. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho, para você jogar para cima cada vez mais o meu canal. E toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho